Salve, salve rapaziada, beleza? Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal aí. Galera, ó, o negócio é o seguinte, nós copiamos o vídeo do Desimpedis lá mesmo, porque nós achamos da hora, nós é fãs, mas teve um probleminha aqui, vai ter que ser individual, entendeu? Porque nós só tá com três integrantes e era em dupla, então os três vai competir entre os três, beleza? Vamos ver aí quem que vai ganhar aí, quem que entende mais de futebol e vamos ver aí, hein, galera, ó, e se cuide aí, hein. Você tá indo de futebol, Paulo? Não, eu nem assisto meu jogo, eu entendo um pouco, mas eu joguei na Vila Nova. Você tá indo de futebol? Eu entendo que eu jogo mal, isso aí tá mais perdido que tudo, galera, ó. Ó, explica aí como vai funcionar então, Castor. Galera, é o vídeo lá do qual o jogador que custa mais, entendeu? Vocês viram lá no Desimpedis lá, mas como nós não temos dinheiro que nem esse, escreveu os nomes aqui e eles vão ter que se virar aí, beleza? O Castor vai fazer uma pergunta aí, vocês vão ter que achar o papel relacionado à pergunta que ele fez, é. Mas nós estamos ao mesmo tempo? É. Vamos começar pelo Instagram lá, entendeu? Instagram? Eu quero que vocês peguem um jogador mais humilde que vocês acham, na opinião de vocês. E o povo do Instagram vai ajudar nós, beleza? É, eu te amo, cara, ó. O nosso mestre é humilde? Longe! Você é humilde. Beleza, ó. Aí nós vai tirar foto, galera, e nós vai ver aí quem vai ganhar de mais humilde lá, hein? Melhor que o R7, esse cara aqui, ó. Três vezes melhor. Três, três, hein? Ó, o campeão é humilde. Marinho. Beleza, ó. Agora nós vamos tirar uma foto, vai mandar no Instagram lá e vamos ver quem vai ganhar, hein? Galera, ó. Postei lá no Instagram lá, beleza? E daqui a pouco nós vamos ver, porque aí nós vamos... Nós não temos muito engajamento. Quem segue o Castor no Instagram aí, ó, tá ligado que já tem coisa antes. Então segue todo mundo e eu. Antes do mesmo, você sai do vídeo, você já sabe. Ó, ele já entendeu mais ou menos o desafio aí, então. Mais um desafio envolvendo o Instagram lá. Na opinião de vocês, o jogador mais resenha. Resenha? Ah, 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 ali. Mais resenha? Mais resenha? Esse aqui, o cara, ele é podre de rico. E resenha? O que tem a ver rico com resenha? Mandou bem, hein? Tem outro aí que é resenha também. Vai mesmo, sim. Nossa senhora. Quando foi meu clave, obrigado. Obrigado. Nossa, ainda não deu tempo. Ó, tem vários aí, cara. Ele não foi esse cara aqui. Ele mesmo, papai. Ó, dois mandou super bem ali. Só um que tá... É, eu mesmo, né? Posso pegar dois? Não. Só um. Só um, papai, só um, vai. Tempo, hein? Tempo, 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 tempo. Tempo? Nove. Você vai ficar com o ímpar mesmo? Pô, sai. Tô vendo que esse daqui, né? Se fosse de pancadaria... Ah, eu tentei achar, mano. Se fosse de pancadaria, você ganhava. Comenta aí, galera. Quem que vocês acham mais resenha? Ibrahimovic, Gabigol ou Neymar? Eu nem sabia que tinha o Neymar, cara. Mano, o Marinho é resenha. Tem vários resenhas aí, mano. Você vai pisar na bosta lá, hein, galera? Lá tem... É, lembrando que tem bosta de cachorro ali, mano. Estrume de cachorro. Pegando as da participação do Instagram primeiro, pra dar uns números da horinha lá depois. É, quem cega no Instagram, eu já falei. Quem cega tem antecipado tudo. Ó, mano, ó, essa é boa, hein? Viu de jogadores da noitada que se dá bem? Sai! Você sai da corra, ó, o cara pegou meu, velho. Tem que pegar pro meu, só não rasga o papel, hein, galera, ó. Mano, come muito, mano. Desce mesmo. Tem Ronaldinho Gaúcho? Tem. Tamo junto. Tem Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho. Tem o nome virado, hein? Eu peguei tudo. É, Ronaldinho, Messi, o que é isso aqui? Sérgio Ramos. Que como começa, vai se dar bem na noitada, se ele é casado, mano? É, na noitada você quer no futebol. Não, não vai trocar não, já pegou, já pegou. Não vale trocar mais. Você não entendeu a pergunta? Não. Quem que é o outro? O Ronaldinho Gaúcho foi bem, cara. O Ronaldinho Gaúcho, ele é cheio do César da comunhão. E eu fui numa coisa que mais não deu certo. Sérgio Ramos é... Eu acho que ele é casado também, mano. Não deu certo. Você foi no Série 7? Não, eu fui nos três do mesmo time, ó. Ó, quem que voou, mano, no Série 7? Aí, é bom que a... Henrique Rodrigo cai. É bom que a... Os caras, é junto no Neymar. Aí, ele mandou bem. Cataram no Série 7? Aham. E vai ver. Nossa, eu acho que foi melhor, cara. Eu acho que foi melhor. Ó, vamos postar no Instagram lá, galera. Mais uma lá, participação no Instagram, beleza? O jogador paga lanche. Cadê? Cadê? Sai! Não, sai! Tem quem pegar primeiro, galera? Não tô achando. Achei! Esse aqui mesmo. Rico? Paga lanche pra quem? Pra ele mesmo. O que é isso? Paga lanche? Tem jogador que tem cara de pagar lanche. É o que banca. Banca tudo. Preciso falar com esse cara que é rico? Só que é desumilde. É, o que que adianta ser rico e não ter amigo? Não é. Aí vai pagar pra quem? Pra ele mesmo, pra esposa, pro filho. Não tô por isso que eu escolhi esse. Ixi, vai ter uma batalha de torcida. De gigantes aí, hein, galera? Pizaram no estômago aí. Ah, foi legal. Ele não falou não, graças a Deus. Ó o Arthur, ó o Arthur lá. É o arduo, é o arduo. É o arduo. Vamos tirar foto aí, galera? CR7, Messi e Neymar. Vamos lá, hein, galera. As participações do Instagram acabaram. Daqui a pouco nós vamos ver quem venceu lá pra contar os votos. Agora é pergunta aqui, ó. Quero ver quem vai acertar. Olha aqui, hein, galera. Presta atenção, hein. Jogadores com mais de 28 anos. Agora é quantos papel vocês pegarem, hein? Quantos papel vocês pegarem? É o máximo de papelzinho, hein? Máximo? É, mas, tipo, tem que ter mais de 28 anos. Se tiver menos, não conta. Eu tenho a idade de estudo aqui, ó. Se tiver menos, perde um ponto, Castor. Porque senão... É, se tiver menos, perde um ponto. Senão, eles vão pegar todos. Olha lá, como tem... Não é tudo isso aí. Não tem 20 ratos por aí, né? Ó, vai... Pegaram, mano, e marcaram de novo. Você tá marcado pra mim. Tem o David Neres. Neres, Neres. David Neres. Olha, eu acho que nem... Olha, eu peguei só as lendas. Kaká, Pirlo. Nenhum tem mais de 28 aqui. Quer passar? Olha, vamos ver. Um ali já não tem, não. Olha, vamos ver. O Soteudo não tem 28 anos. Menos um ponto, Bob. Salá tem. Tá aí, Bob. Você errou, então. Salá tem. Tá com zero, tá com zero. Gabriel, Jesus não tem 28 anos. Menos um. Ebapê? Ebapê não tem. Menos dois. Ficou com zero. Menos um. Menos um ele ficou. Menos um. Menos um, Bob. Agora vamos ver. Não, vamos ver ele que ele pegou. Menos um, Bob. Marca aí, hein, Bob. Modric tem mais de 28 anos. Um ponto, CR7. Rony não tem, então zerou. Não, como? Não. Rony tem 25 anos. Rony Golf. Zero. Casemiro tem, tem 29 anos. Um ponto, CR7. Lewandowski tem. Tem. Lewandowski tem 440 anos. Lewandowski tem. Dois pontos, CR7. Tony Small. Tem. Três pontos, CR7 aí, sim. Luiz Adriano tem também. Quatro. Rodrigo, seu nome tem. Cinco. Iniesta tem. Tem. Seis. Rodrigo Caio tem. Tem. Sete. Rodrigo Caio tem 20. Não, Rodrigo Caio não tem. Cinco pontos, então. Tem? Não, você tava com seis, ia pra sete. Aí você não ganhou o sétimo e perdeu um. Foi pra cinco. Ah, ele roubou, velho. Cinco pontos, CR7. Menos um, Bob. Rodrigo tem 27 anos. 27. Menos um e cinco pontos. Vai. Agora a vez do Arthur. Marinho tem. Um ponto. Não tem, não. Neymar. Neymar tem. Dois pontos. Tem 29, Neymar. Luiz Suárez. Tem também. Três pontos. Terce o Ramos. Terce o Ramos. Quatro pontos. Tem também. Não, não diga hoje. Lógico. Cinco pontos. Ibra. Tem. Seis. Chave. Tem. Sete. Oito. Cacá tem. Mestre. Nove. Dez. Tem, né? Dez pontos, Arthur? Dez pontos. Arrebentou, mano. O moleque tem a mão dele arrasgada. Será que sobrou algum lá que eles não pegou que tem mais de 28, Castor? Não tem, não. Não tem nem, Henrique. Tem. O Cantê tem 29. Não, mas já foi. Já foi. Vai de gol, cara. Já de gol tá na bosta, leitadinho. Nossa. Literalmente. E o... Ah, não. O Salah já pegaram. Galera, ó. Arthur tá com dez pontos. O Pablo com cinco. E o Bob com menos um, hein? E ainda tem as perguntas do Instagram lá, que daqui a pouco nós vai conferir. Vê, dele vai ficar dez pontos. Agora, jogadores com menos de 27 anos. Tem pouquinhas opção ali. 27, viu? 27. É 29, não. Ó, lembrando que quem pegar mais de 27 é menos ponto, hein? Perde um ponto, hein? E olha o que eu falei, dá de vocês naquela hora, hein? Quem pegou 27, tem menos de 27 de novo. Não, é tchau, é tchau. Rodada terminada, hein? Acabou, acabou. Ó, lembrando que se não tiver 27 anos perde, hein? Não, vai, acabou, rodada terminada. Vamos ver, CR7 já contabilizou aí, exatamente zero ponto. Pelo menos eu não vou ficar com menos negativa. Pablo, zero ponto. Agora, agora, se tiver mais de 27 anos, você perde, viu? É mais de 27? Perde um ponto cada vez. É, se tiver mais, se tiver menos, é um ponto. Menos um ponto. Levandóvis, meu Deus, menos dois. Menos três. Menos três. Menos quatro. Não, esse é ponto. Então é menos dois. Menos dois. Menos um. Ih, é menos três. Menos dois de novo. Menos dois de novo. Vai, porque agora nem consegui menos. Menos três de novo. Você quer menos três? Menos quatro. Como é que é menos três? É... Menos cinco. Menos três. Menos três. Menos quatro. Menos quatro. E menos cinco. Menos cinco, velho. Nossa, menos um com menos cinco. Menos seis, tá, o menino. Guarda o papel lá. Ah, não, cara. Menos cinco nessa rodada, Bob. Menos cinco? É. Não vou catar, mas nem o papel também. Vai, vamos ver o Arthur. Em Bapê. Em Bapê tem menos de 24, 27. Cebolinha. Cebolinha tem. Dois. Gabigol. Gabigol tem menos. Três. Soteudo. Soteudo tem 23 anos. Quatro. Gabriel Jesus. Tem menos. Cinco. Bruno Henrique. Bruno Henrique tem mais. Acho que tem mais. Trinta. David Nery. Quatro. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Menos um. Menos um, cinco. Cinco. Cinco pontos. Arthur, olha o total aí, já tá com quinze pontos disparado, cara. Disparado na frente. É galera, o Arthur, acho que não perde essa mais não. Não perde mais não. Vamos ver galera, presta atenção na pergunta. Vocês têm, vocês, ó, vou dar tempo agora, hein, Luquinha. Não vai. Vocês têm quarenta segundos pra pegar. Karma, eu nem falei a pergunta. Jogadores que jogou no Brasil. Ou que atuam no Brasil. Meu Deus. Acabou o tempo. Depois dessa, acabou o tempo. Não, vamos parar o desafio. Agora vai para o menos um. Sérgio Ramos jogou no Brasil. Sérgio Ramos jogou no Brasil. É brasileiro. É brasileiro, Sérgio Ramos. É porque é nome de brasileiro. Vai, vamos começar com CR7, vai. Vamos começar com CR7, vai. Vou ter curva que o rapaz... Seis que é lerdo. Vai, Casimiro. Um. Rodrigo Caio. Dois. Soutelro. Três. Três. Ronaldo Fenômeno. Quatro. Cinco. Marcinho. Mais cinco pontos aí do CR7. Estou estabilizando aí dez pontos, hein, CR7. Ah, ele rouba? Rouba não. Não, ele está pegando os papéis, hein. O Bob, vai. Sérgio Ramos, menos um. Menos um. Menos um. Não, menos um. O Nodinho. Menos cinco. Soares. Meu Deus, cara. Já menos um de nós. É porque é roubo de brasileiro, cara. É roubo de brasileiro. Soares, Soares. É, o Bob vai ficar devendo, galera. É Soares, não é Soares. Dois. Rony. Rony. Anthony. Dois. Dois. Marinho. Três. Três. Quatro. Luiz Adriano. Cinco. Cebolinha. Bruno Henrique. David Nery. Sete. Gabriel Jesus. Oito. Caracá. Nove. Dez. Mais dez pontos aí no fundo do Arthur, velho. Você é louco. Vinte e cinco. Ah, não, agora você vai pôr lá também, sei que você está ganhando. Vinte e cinco pontos já, Arthur, cara. Vinte e cinco. Ó, vinte e cinco. E o Bob, menos? Menos sete. Menos sete, cara. Jogadores que jogaram Copa do Mundo. Ah, pelo meu poder! Tá aí, né? Ô, louco, você está esquecendo de um aí, hein? Tá esquecendo de um tanto aí, hein? Vai, vai. Eu tô muito bom. Vai, tá indo aqui. Sai lá, tá cadu... Sai. Esse aqui você não cadu. Pô, ele catou três papião meu. Três. E aquele ali? Qual que é? Nossa. Arrasou o seu sete, velho. Eu tenho o CR, ó. O sete vale mais. Vai, vamos ver, hein? Eu acho que ele esqueceu o jargon ainda, hein? Esqueceu, só que eu não peguei pra jogar com... 7-7, acabou, 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 acabou. Finish. Finish. Aqui lá não jogou Copa do Mundo, não. É o Halleck, pô. Vai, vamos começar 7-7. Não, não, esse daí não vai valer, não vai valer. 5-3. Não vai valer. O senhor quer vocês perderem 5 pontos cada um por causa disso. Não, é que rasgou, hein? Vai, vamos ver, vamos ver se é essa. Não, seu pai não descobriu. Kaká, 1. É mesmo, eu não sei o que é isso, não. 1, 2. É campeão, hein? 3. É mesmo. 3. 4. É mesmo. Não jogou Copa do Mundo, não jogou, não jogou. 3. 4. 4. Eu acho que ele perdeu, não, de novo. 14. Coloca lá. Já começa com o Mbappé. Mbappé jogou. Jogou. Foi campeão. Menos 6, então. Foi campeão ainda. Cacemiro. Cacemiro. Jogou, daí. Aê, menos 5. 2. Messi. Jogou. Menos 4. Ibro. 4. Ronaldinho? 5. 5. 5 pontos. Ele tá com menos 1. Menos 2. Menos 2, então. Vou pegar aqui, galera. Então ele tá com menos 2, então. Menos 2, menos 2. Você tá com 2, não. Você tá com menos 2. Eu tá reterando, quer? Menos 2. Vai, vamos ver o Arthur agora. Guarda lá, guarda lá. Thomas Mulher. Thomas Mulher. Não, não jogou. 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 2. Ronaldo Fenômeno. 3. Jogou. Eu peguei o Luiz Adriano. Não, não, não. Jogou. Ele foi reserva na Copa 2 do Itália. Eu acho que não. Gabriel Jesus. 2. 3. 2. Não, 3. 3. Ele jogou. 4. O Chave. 5. Modric. 6. Salah. 7. Oito. Oito. Oito pontos aí pro Arthur, cara. Você tá sendo melhor em todas as provas, Arthur. Em todas as provas. Eu tô bem, mano. Eu tô bem. Tá bem mal. Ai, eu recuperei 6 pontos. Ô, tem que fazer um 7. 7 a mim, mano. Ô, louco. jogadores somados que dá 333 anos. Pra que que eles brigam por causa de um cara sendo que é somado a idade, né? Vai ter que somar a idade, hein? Tem que somar, né? Pegado cada um não. Vocês sabem a idade do que vocês tá pegando? Quem chegar mais perto dos 333 anos, ganha. Olha aqui, galera. Fiz uma pesquisa detalhada de cada um. Vou colocar mais um papel. Ó, o catão é tudo. Que ele sabia? Nossa, Deus do céu. Nem deu. O bom é que os outros usam o papel, né? Só sai o catão. Não sei se tá certo. Ó, vamos somando aí as idades de cada um agora. Quem chegar mais perto vai ganhar aí quanto? Que que é pirulita? Vai pirulita. Ó, ó. Tosseudo, 23. Vai somando aí. Vai somando aí. 23 mais... Rony. Cadê o Rony aqui? Rony tem 25. Tá, 48. 48. Chave. Opa. Chave. 41. Tem que ganhar um de vida. Da 89. 89. Salah, 28. 28, 89. Dá 97. 117. 117. O Modric tem 35. 117 mais 35 dá 20, 52. 152. Vai, somo. Papi? Vai somando aí, ó. É 300 e pouco, né? Vai ser humano. Vai ser humano aí. 333. Ele vai roubar ele. 152. 152? Mais. Bruno Henrique tem 30. Mais. 182. Mais. David Neres tem... David Neres tem... David Neres tem... David Neres tem... 24. Gabriel Jesus... E aí, eu vou passar, mano. Ó, sabe o que era a Tati? Que nem era você pensar. Ele saiu e catou todos os papéis, mano. Mas é só lá. Luiz Suárez tem 34. 221. Ronaldo Fenormen tem 44. Ele vai passar com 37. Vai dar uns 500 anos na R7. O Antony tem 21. Vai ver como é que é a topada. 228. 228. Luiz Adelio tem 33. 237. O Lewandowski tem 31. 32. Neymar tem 29. O Gabigol tem 24. Deu quantos? 446. Anota. 446. Alec. 113 a mais do que eu... Eu não vou chegar a 200. Ele anotou, ele anotou. Eu não vou chegar a 200. Caposta? Aí depois nós soma aqui pra quem me contou. Eu só vou chegar a 200 pra quem me contou. Ó, eu acho que quem vencer ganha 10 pontos, né, Castor? É. É 20. 10 pontos. Não, guarda lá. Eu vou esperar. Eu tô com menos 2, hein? Vamos ver agora, sim. Vai falando os nomes. Haaland. Haaland. É isso aqui? Haaland? Haaland. É, Haaland. 20. 20 anos. Mais pirulita. Tem 41. 61. Quem é isso aqui? Mbappé. Mbappé. 50. Tem 22. Messinho. Mestre tem 33. Ibra. Ibra. Tem 39. Isso aqui eu vou deixar por último. CR7. CR7 tem 36. Bappé, olha lá o Ronaldinho. Ronaldinho. Gaúcho. Vai. Vai, querido. 41. Que jeito. Então, o CR7. Saiu. 232. 232? É. Ele tá no palha, hein? E o Bob tá mais perto que você, Paulo. Ele tá 101 de diferença. 101 de diferença. Então, o CR7 já perdeu, cara. Agora, só uma aí, ó. Na calculadora aí, ó. Guarda o nosso papel lá. Aguarda lá. Agora, a disputa tá entre Bob e Arthur, cara. Cacá. Cacá tem 38. 38. Mais? Não, o senhor Arthur dá 330. Marinho. Marinho tem 30. Marinho. Mais? Sérgio Ramos tem 34. Sérgio Ramos tem 34. Thomas Miller tem 31. Cebolinha tem 25. Rodrigo Caio tem 27. Iniesta tem 36. 36. Ah. E o Cantê tem 29. Não, não vai falar. Eu já sei a resposta. Eu já sei a resposta. Quantos? Ó, quem você acha que ganhou o Arthur? O Arthur. Eu acho que foi o Arthur pela reação bicha dele. Nossa, é um bicha? Ó. O Arthur fez exatamente 250 pontos. Então, o Arthur ganhou. O Arthur venceu. Você fez 232. O Arthur ganhou. O Arthur mais 10 pontos aí, cara. O Arthur tá na frente de todo mundo. Até na sorte o moleque ganha. Ah, agora você vai pôr ali também. Vai, toma. Mais 10 pontos. Até na sorte o Arthur ganha, cara. Vamos seguidores do Instagram agora, hein? Agora que eu tô lá na frente. Jogadores. Ó, presta atenção na pergunta aqui, ó. Tá preste, ó. Jogadores que somados dá 550 milhões. Tem cara aí, tem cara aí que tem muito, cara. Tem cara que tem muito, velho. Vamos ver os seguidores aqui. Vou arrumar aqui, rapaziada. Ó, que a senhora notou tudo, ó. Mano, tô com muito papel. Cadê a calculadora aí? Tá com tudo. Põe na calculadora aqui. Ah, eu peguei pro rumo, velho. Eu também. Eu falei de vocês, toma cuidado. Vai, 13 anos, tem? Tem. Tem. Aí. Já perdi. Pode devorver? Não. Não, vai. Pode devorver, não. Quilo tem 8 milhões, vírgula 5. Como é que vai fazer? Tem que dar quantos? Põe 8.5 só mesmo. 8.5. Tem que dar quantos? Tem 500 milhões. Toma 8. 8,5 milhões. Mais? Mais 43,5. O Ibra. Ibraimovic. Colora pro Catomino. 47 milhões. Vou deixar esse cara por outro. 47,5. Iniesta. Iniesta dá 36 milhões. Mais 36. É? 6,7? Não. 272 milhões. Mais 272. Não, é 500 milhões, não é? É. Não, não fala não. Não fala quantos que tá preso assim. Cebolinha. Não vai falar ninguém agora. Dá aqui, deixa eu anotar. Você também não vai saber. Cebolinha. 1,8. 1,8. Gabigol. 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 Tem que dar quantos? 500 milhão? 500. 7,9 milhões. Não chega nunca. Quem pegou 6,7 se deu bem. Eu peguei ele. Tem 200. Qual que é esse? Aí. Thomas Miller. Thomas Miller. É mulher. 8,5. Eu acho que o Paulinho vai... Quantos que deu dele? Acabou? Acabou. Não, não vou falar, Castor. Vamos fazer de todo mundo. Não, eu quero agora. Só que anota aí, você vai saber. Nossa. Acho que o Paulinho se deu bem por causa do CRC. Você vai saber. CRC tem 300. Pai, não mostra a folha pra eles agora, pra eles não saberem. O que vai o Arthur agora? Cantê. Cantê. Quanto que vai valer? Tem 7,5. Luiz Soares. Luiz Soares. Cadê o Luiz Soares aqui? Tem 40 milhões. Quem pegou o nome, Marcos? Halland. Halland. Tem 7,6. Mbappé tem seguidor por bota. Mbappé tem 49 milhões. Modri. Modra. Tem 19 milhões. Levandós, como é que é o cartinho bota? Ganhou. Levandós tem 20,5 milhões. Neymar. Neymar. 200. Tem 147 milhões. Messi. Messi. Acabou. 193 milhões. Quantos, hein? E 3. Ganhou pelo ar da graça. Mano, até nisso o cara ganha, velho. Ó, galera. Só eu comprei os caras. Vocês sabem, ó. Vamos ver quem chegou mais perto, hein. Vai, vamos ver aqui, ó. Vamos ver o... Põe lá, põe lá. Põe lá. Vamos ver quem chegou mais perto, hein. A Cacara. Tem 17,2. Tá bom. Chave. Tem qual nota aí, ó? Não. Chave. Tem 5,5. 5,5. O que é isso? Antron. Antron. Você quer por... Peraí. Oxe, não tem muito, não. Antron tem... Tem... Oitocentos e oitenta mil. Oitocentos e oitenta mil. Zero vírgula oito. O quê? Oitocentos? Mil. Oitocentos mil? O que é? Nem um milhão. Oitocentos mil. Quem tem oitocentos mil? Tem 2,5. Acerte, já. Tem oitocentos mil? Pois, ali, o Antron. O Antron. Ronaldinho, não sei quem que é isso aqui. Ronald Fenômeno. Tem 18 milhões. O que é isso aqui? Eu não sei, de angosto. David Neres. Tem, pelo menos, 20. Pelo menos isso? E você tinha qual é? 10. Tem 2 milhões. Meu Deus, que é o porro. Luiz Adriano. É ruim também, é ruim? Ele tem 1 milhão. Tem... 680 mil. Meu Deus do céu. Tem isso daqui, a cor é fuda, isso aqui. Quem é? Gabriel Jesus. Tem... Tem 1 milhão. Tem mais de 3 milhão. Não, gente, aí tem. Também tinha uns 10. Tem 14,5 milhões. Ronin. Ronin rústico. Ronin caminão. Ronin tem 610 mil. Meu Deus do céu, Soteu. Meu Deus do céu. Soteu tem bastante. Soteu tem 720 mil. Mais que o? Que salário. Salário. Salário tem 5 milhão. Salário. 41,7 milhões. Casa comigo. Casemiro. Nossa senhora. 12,6 milhões. Vai terminar Ronaldinho. Ronaldinho da U. Ronaldinho tem 100 mil. 54,3 milhões. Eu acho que eu cheguei perto. Nossa. Cheguei perto? Quem vocês acham que ganhou? Esse daqui é do CR7, do Arthur e do Bob. Meu Deus. Não tem nem disputa. Está disputado? Não. Não está disputado. Quem você acha que levou assim brincando? Bob. E você? Arthur. Então, cara. Eu vou falar o primeiro. Que o Bob não ganhou. Sabia. A disputa está entre o CR7 e o Arthur. Eu tirei três. E o CR7? Parabéns, cara. Não foi dessa vez. Foi o Arthur mais uma vez. Arthur. 483 milhões, cara. Se você tivesse tirado o CR7, você ganhava. Eu tirei, é. Não. Se você não tivesse pegado o CR7. O teu passou 300 milhões. E o Bob, exatamente 171 milhões. Eu peguei três, cara. Que não tinha nem um milhão. Três. Mas bom que usou todos os papéis, né, galera? Olha, presta atenção, hein? Jogadores somados. Que dá 200... Não, 200 não. 2 mil e 21 anos. 2 mil e 21 gols. Quem chegar mais perto ganha 10 pontos de novo. Anota aí que foi 10 pontos para o Arthur de novo, hein? Arthur ganha de lavado. Mais 10 pontos para o Arthur aí. Quanto tem que dar? 2 mil e 21 gols. Eu quero dar tudo. Lembrando que tem mais de 6 mil gols aí, hein? Que eu somei tudo eles. Olha como é o Brasil também? Tudo. Gol da carreira deles. Gol oficial aí da carreira deles. Nossa, o cara não pegou o Levan. Vai, vou lá, hein? Vou cá surpanhar o calculador aqui. Eu tenho um seno. Olha o cara aí, deixa eu acompanhar. Vai ou não? Olha o que? Vai, meu Deus. Porque é esse novo? Vai, ele se não, hein? Vai, assim. Pega lá. Você vai ver se o cara faz isso? Aí. Eu acho que ele não tem gol pela seleção ainda. Vai, vamos ver, hein? Vai, 7-7 vai começar, vai. Marinho. Você vai segundo. Marinho. Pera aí. Cadê o Marinho aqui? Marinho tem 49. Ou? Na carreira dele? Na carreira dele. Nossa, tá feio, menino. É, não. Eu pesquisei, pô. Luiz Adriano? Tem 100. Vê se a gente tá comigo, olha. Luiz Adriano. 100. Quem que eu tô certo? 186. Tem que somar quantos? 2.021. Se tiveram 100. 2.021 gols? 8 gols. Quem? Rodrigo Caio. Zagueiro, é? 8 gols. 156. Eu ia pegar ele, só que eu pensei que ele era aqui. Melevo. Ok, cebolinha. Tem 10. 54. Eita. Ah, o Ronaldinho sempre tá comigo. Bruno Henrique tem 104. 67 tem mais de 600. O Messi. O Messi. O Messi tem 734. Ah, tá. 67. 766. Passou de muitos. Quantos 700 e? 66. Não, a gente não pegou o Ronaldo Fenômeno. Ó. Olha, foi bem, cara. Passou e foi bem. Vai, matou a charada. Tem mais um aqui que eu pus, ó. O Ronaldo Fenômeno. Ó. Tá anotando aí pra vocês aí. Você pegou ele mesmo? Ixi, então passou mais, então. Então vai. Quantos que é o Ronaldo? 2.000. Não, quantos que é o Fenômeno? 440. Nossa, então dá. Ó, querendo roubar, hein. Não, mas. Oi, 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 oi. Eu fui honesto ainda. Mereci 10 pontos. Ó. Vai erro. Dá, mas. É, isso daí mais ou menos. Aí, bota o papel lá. Bota o papel lá. Não, se eu fui pra vocês toda hora, a gente vai. Foi, sei. Toda vez vou fazer, né? Não, acabou já também. Acabou? Vem isso aqui. Não sei. David Nery. Bora. Pera aí. É, tem uns 30. Como é? Quarenta e quatro. Soteiro. Não perdeu. Soteiro. Soteiro. 30. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Tem 118. O Pazagueiro tá excelente. Sulor. Salá, pera aí. Salá. Cadê o Salá aqui, cara? Salá, sei lá. Tem 184. Eu tô indo bem. Carcanxé. Cantei. 33. Pelo amor de Deus. Nossa, o pior. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. 118. 124. 124. 124. 124. 124. 138. Por 10, viu? Por 100, viu? Luiz Soares. Soares tem bastante ainda. 324. Ele tem um puro aí mesmo. Ele tem mais de 400, mas deixa eu ver aqui. Luiz Soares, 482. Chavinho. Acho que agora eu tô passando. Chavinho? Tem 121. Ih, passei feio, sei chavinho. Casemiro. Casemiro. Você tem por hoje, galera. 43. É, é. Tem que dar um freio, ó. Isso. Pirulito. Pirlo. Pirlo, fazia gol de falta, hein? 80. Oitenta e seis. Uns 80 de falta. Moutros. Moutros. Não é nada assim só. 81, Moutros. Pô, pô, nós tô uns 30 já. Neymar. Uns 300. 440. Ué, ultrapassei feio depois desse aqui. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Tem 276 gols na carreira. Acho que eu passei uns 13 aqui, os 400. Vixe, ele tá na frente agora. Agora eu sei. Ah, se eu não tivesse sido honesto aí, aí ia ganhar. De ar que não. Não é o mesmo jeito. O Bob. O Bob conseguiu um número aí muito perto. 453. Ibra. Ibra. 395. Rony tem 30. Rony tem 30. Haaland. Haaland. Tem 100. Deixa eu só concluir aqui. Tem 105. Mbappé. Mbappé tem 141. Thomas Miller. Thomas Miller. Tem boa, hein? 234. Kaká. Kaká dá 30. Sim. Kaká. 239. Iniesta. Iniesta. 186. Acho que eu ganhei, hein? Ó, dessa vez... Ó. Já acho que já temos um veredito aqui. Ó, viu, né? O Arthur fez 1783 gols aí, mano. Na sua apontação total. O CR7 fez 2.500. 2.492. É, eu não cheguei. E o Bob 2036. Cara, exatamente 15 pontos aí. 15 gols de diferença. Ganhou 10 pontos aí nessa rodada. Eu? É. Pelo menos ele chegou ao resultado de 8. Cheguei... Eu falei que eu ia ficar com menos. Ele tava com menos 2. Eu falei que eu ia ficar com menos, Luque. Eu falei, eu falei, eu falei. Quanto que eu fiz? Uns 40. O Pablo fez 14. Ficou 45. 20. 30. 40. 45. Valeu. Só que tem as do Instagram. Tem as do Instagram. É, do Instagram. Agora vamos ver do Instagram. Cada uma do Instagram vale 10 pontos, Kaká. Eu não ganhei nenhum do Instagram, eu acho. Vamos ver lá do Instagram agora, galera. Cada uma do Instagram vale 10 pontos. Então o CR7 tá com 14. Ele consegue aí chegar, mano. Tem quantos do Instagram? Ou melhor. Tem 4 do Instagram. Cada uma do Instagram ia valer 15 pontos. Ô Lu, o Arthur vai chamar 100. Porque os inscritos participaram aí, foi lá no Instagram. Então ia valer 15 pontos cada uma. Muito obrigado a você. Se o Arthur ganhar uma, já era, mano. Se o Arthur ganhar duas, né? Ó, vamos ver, hein. Uma. Quem que respondeu? Messi. Eu. Eu. Que os fósforos? Que os fósforos? O Messi foi o Bob. Falei, galera. O Bob ganhou. 15 pontos aí, anota aí 15 pontos pro Bob aí. Eu tava com 8. Anota aí 15 pontos. 23. Foi já 23? Foi 23 aí já. O Messi ganhou de mais humilde, cara. Concorrendo com o Kantê, velho. Olha ele, irmão. É que a torcida dele é muito grande, cara. Eu ganhei o que pegou o Messi humilde na primeira rodada. Olha o Kantê. É humilde. Eu falei que o Messi era mais humilde? É. Eu falei. Eu gostei. O Kantê tava trabalhando na roça na série dele. O Messi tava trabalhando no futebol, cara. O Bob já tá aí com 23 pontos. Cara, eu falei que eu nem ia ficar com menos. O Arthur não tinha certeza. O Arthur ganhou a segunda rodada com o Neymar. Então mais 15 pontos pro Arthur. 60 pontos, Arthur. Nossa, já perdi. O trio da noitada. Quem? Eu peguei o... Nossa, o que foi? Mbappé, Neymar e Ronaldo Fenômeno. Quem respondeu? O Arthur ganhou de novo. Então ficou com 75 pontos. Também acho que eu já perdi. E o Arthur ganhou de novo na última rodada. 90 pontos, cara. O Arthur é o grande vencedor aí. Eu fiquei com mais pontos com o Pobre. Eu fiquei com mais pontos com o Pobre. Ó, eu acho que assim, da próxima vez nós temos que chamar o Gigante e o Billy, porque eles entendem mais de futebol do que o Bob e o Billy, cara. O Bob e o CR7, cara. 90, 310 e 23. É, sim. Ó, galera, deixa o like aí se você gostou desse vídeo. Se vocês quiserem, nós vamos entrar. O Gigante é bom. O Gigante é bom. Se o Gigante tivesse aqui, não sei, mano. É, dá uns 50 pra ele aí. Uns 50 de branco. Olha, deixa o like, se inscreve aí. E, se você gostou, a gente trai mais vídeos desse jeito. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí